Olá, eu sou a Carol. Seja bem-vindo de novo ao nosso Sofá Vermelho. E hoje eu tô aqui para salvar o seu relacionamento e fazer você sentir coisas que talvez você nunca sentiu. Mulheres, deem boas-vindas ao seu novo melhor amigo, o gel orgástic, o famoso Viagra feminino. Hoje em dia, as mulheres estão na correria total, com a cabeça cheia, sem tempo pra nada. Às vezes também vai chegando a idade, os hormônios vão mudando muito. E isso tudo afeta a nossa libido, né meninas? E tem mulher que vai deixando o sexo em último lugar na sua vida. Mas o que eu faço se eu não tô afim? A resposta, minha amiga, cabe na ponta do dedo. Algumas mulheres, naturalmente, não sentem muito apetite sexual. Outras, com o passar do tempo, já nem sentem muito interesse em seu parceiro. Já nem sentem muita vontade de fazer aquele amorzinho gostoso. E isso não pode, né? E os dois tipos têm que tomar atitude agora, hein? Não há relação que resista sem uma vida sexual saudável. E sem falar que o sexo faz muito bem pra saúde. Bom, o orgástic da Inti vai dar a faísca que você precisa para acender o seu fogo. Você aplica algumas borrifadas no dedo e espalhe suavemente na parte interna da vagina, e sem esquecer do clitóris, uns 15 minutinhos antes do sexo. Amiga, aí você se prepara. Você vai começar a sentir um calor por toda a região e umas contrações deliciosas na vagina que vai aumentando e te deixando louca. Na hora que seu parceiro ou sua parceira partire para a ação, meninas, vocês vão subir pelas paredes. Agora, se você ficou muito excitada e mesmo assim tem dificuldade em chegar ao orgasmo, acredite, viu gente? Tem muitas mulheres que nunca chegaram ao orgasmo na vida. É mais comum do que vocês pensam. Então, para você que tem muito fogo, mas não consegue chegar lá, eu recomendo muito outro sucesso da Inti, o Geo Excitation. São duas a três borrifadas na parte interna da vagina e mais duas na parte externa da vagina, antes da penetração. Não se preocupe se entrar em contato com o pênis. Esse produto não age no homem. Aí, durante o sexo, a vagina vai começar a pulsar, contrair, esquentar. Vai ser uma loucura, viu gente? Seu parceiro, sua parceira vai conhecer uma mulher que ele nunca viu. Se você nunca experimentou orgasmo, chegou o dia. Com essa duplinha aqui, a vida de muitas mulheres estão se transformando, sendo muito felizes e o relacionamento de muitos casais sendo mais completo. Se você realmente não tem vontade nenhuma de fazer sexo, você pode se preparar para o seu amor durante a semana. Escuta só, faça a aplicação direto no clitóris, uma vez por dia, antes de dormir. Deixa o Geo lá. Ele vai aumentar o seu apetite sexual de forma gradativa. E quando chegar o final de semana, sucesso garantido na sua cama. Pessoal, foi um prazer falar com vocês e espero que vocês em casa sintam muito prazer.